Salve maroteixo, estamos aqui para mais um vídeo rapaziada, antes de começar esse vídeo a gente vai abrir o Unbox da Blackbird A nova marca que chegou no canal, então vamos ver os produtos aqui que é só produto irado A gente não trouxe nada para abrir o Unbox, vamos abrir na caneta E rapaziada, não esqueça de seguir eles lá no Insta Blackbird, lá no Insta Posso olhar só os buracos? Já vamos aqui no Rapidex, né? Ah, mano Olha, rapaziada, nova marca patrocinadora do canal, vamos abrir aqui Não se esqueça, rapaziada, está rolando promo Cadastre-se no site e ganhe frete grátis, mano As camisas que vocês vão ver nesse vídeo, vai estar tudo na promoção Se cadastre no site e ganhe frete grátis Além de você, quem comprar uma camisa dessa aqui vai estar concorrendo a um shape, mano Isso mesmo, concorrendo a um shape, mano Então se você está precisando de camisa e de shape, compra uma camisa, se cadastre no site lá Ganhe o frete grátis e ainda por cima pode concorrer a um shape aí, levar um shape para casa Então não perca muito tempo, rapaziada Já entra, vai direto lá, se cadastra e participe dessa promo, né? E já compra também uma camiseta Olha, mano, se liga Nossa, que bizarro, hein? Hein? Camisa louca, cara Essa aqui sim, hein? Vamos abrir essa aqui agora Olha as estampas, se liga nas estampas Vamos ver as fotos aqui Só camisa louca, rapaziada Cinza, para quem gosta do cinza clássico Aí, mano, uma cinza com uma coroazinha aqui, pá Não se esqueça de seguir eles lá no Insta, mano Segue lá Blackbird Segue no Instagram Pericinha, para quem gosta de usar camisinha Camisa preta Essa daí é clássica, hein? Essa daí é clássica, né, mano? Olha esse estampo aqui, mano Aqui vem um adesivinho da Blackbird Não se esqueça, rapaziada Siga eles lá no Insta O shape que vai ser sorteado, rapaziada Vai estar no Insta deles Blackbird Corre lá, mano Não se esqueça Cadastre-se no site Que vai estar aqui na descrição Se você comprar uma camiseta dessa Você vai ganhar frete grátis E vai estar concorrendo ao shape Então corre lá, mano A gente já vai meter as camisetinhas aqui E bora para o vídeo marotei É nóis Fala, Junei Fala, Junei Estou fazendo um rolê Estou fazendo um rolêzinho Como é que vai ser? Eu bora, não estou correndo Não vou andar Basta, me falasse, me avisasse Eu ia andar, cara Ia pegar meu skate e ia vir andar Boa, ô, cara Estou indo aí Ele dá um rolê na pista, né? Borda Estralando, né? Solta ali no meio Claro Ô, mano, a minha é feriado, né? Boa, mano Vamos dar um rolê amanhã, mano Vamos, vamos Eu te chamo a nossa Daí a gente marca ele Dar um rolê amanhã amanhã cedo Cedo? Vai ter que ser bem cedo Tem, tem, tem A gente marca um rolêzinho aqui na pista Uh, mano, e amanhã é feriado É feriado? Dá de acordar umas seis e meia Vim pra pista e ficar o dia todo, mano O dia todo, tá? Fazer assim, então Tu traz o refri, mano Eu trago uns pão com mortandela Pra gente dar um rolê Claro Então, combinado Hoje não deu porque tu não me falou, mano É, aquecida, tá ligado? Aquecendo assim pra Ficar nos quilos pra amanhã É Com a pá, né? Combinado Amanhã é cedo, mano? De manhã cedo eu tô aí, tá? Falou, mano? Falou Conversem, Tinei Conversem? Ah, mano, cadê o Tinei, cara? Ah, combinei com ele cedo ali Deu pra trás, mano Cadê ele? Ah, mano, tá louco, cara Ele falou que ia vir, mano Falou Flip, 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 fan Ela Flip,�니다 Falou Alguém, será que eu não vati em dia? Finalmente Oh, viajim, viajim Opa Ah, vizinho, vamos lá Tô aqui, tira, tira, tira Por que combina a divina Que ele não vende, cara Por que? Por que? Que merda, cara Que merda Salve, maroteixo Esse foi o vídeo de hoje Arrebenta o like, mano Arrebenta o like, mano Espero que você tenha gostado desse vídeo Compartilhe com seus amigos Tecido top, mano Top de qualidade monstra Vale a pena mesmo Vocês lá no site Se cadastrar lá E comprar uma camisetinha Por nada ganha O Shape Ganha frete grátis Se cadastra no site O link na descrição Blackbird Chegou pra somar no canal aí Vai ficar com nós aí E o canal Vamos pra cima, rapaz Se inscreva no canal Deixa o like Compartilhe Deixa nos comentários aí E não se esqueça de correr lá no site E vai lá no Instagram deles Segui eles, rapaziada É, segue lá Só tem camisa massa, menino Só camisa massa, menino Em breve vai sair vídeo nosso lá também No Instagram deles E várias outras coisas Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo marotejo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí